E aí pessoal, beleza? Aqui é o Luquita, seja bem-vindo ao Pocket Hype, hoje é dia de unboxing. Hoje eu trago para vocês um super controle da Muba Pad. Olha que caixa mais linda, velho. Realmente muito legal a caixa e o controle é mais legal ainda. Mal posso tirar ele daqui para mostrar para vocês. Um controle completasso. Se você se interessar no controle, o link vai estar aqui na descrição. Aproveita o cupom de desconto e o aniversário do AliExpress para estar adquirindo o seu. Antes da gente tirar esse camarada aqui da caixa, que para mim é o melhor pro controle alternativo para o Nintendo Switch. Mas ele também funciona no PC, Android e iOS. Eu vou mostrar para vocês aqui tudo que esse camaradinha faz. Então já deixa aquele joinha aqui para fortalecer. Se inscreva se você é novo por aqui e acione o sininho para não perder nenhum vídeo. Primeiramente nós temos a caixa bonitona aqui do Muba Pad. Olha, é tudo estilizado. Um animal aqui em estilo tribal. Bem bacana. Do lado nós temos o logo da Muba Pad. Do outro lado também. Todos os lados tem o logo da Muba Pad. Na parte traseira, Muba Pad, Hubby, Mechanical Control. Esse é um controle de botões mecânicos, galera. Isso é demais. Vocês precisam experimentar o clique desse botão. É realmente algo que eu nunca tinha experimentado antes e eu achei fantástico. Quem enviou esse controle aqui para mim foi a própria Muba Pad, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para você estar adquirindo o seu. Realmente é um controle que me surpreendeu muito. Vamos tirar ele aqui da caixa então. Estou abrindo ele aqui e olha só. A gente já vê aqui o manuel. Manuel igual a caixa. Olha que bonitão. Aqui tem várias informações do controle. Então aqui nós temos todos os botões. O que cada um dos botões fazem. Olha isso que legal. A parte traseira do controle aqui também. A conexão com o Nintendo Switch. É muito fácil de conectar. Ele veio com adaptador para a gente poder parear ele no computador. Eu já testei ele aqui no Steam Deck. E olha, é fantástico. Mais informações aqui. Ele conta com RGB. Tem como trocar a luz. Ele tem programação de macro também. Então é cheio das funções esse controle aqui. Além disso, ele conta com NFC. Então você vai poder utilizar os seus Amiibos aqui. E ele também tem controle do L2-R2. Você tem aquela sensibilidade, dependendo do jogo que você vai jogar. Se você vai jogar um jogo de tiro, os botões de ombro ficarem mais firmes. Se você vai jogar um jogo de corrida, os botões de ombro descerem até embaixo. Você pode controlar tudo aqui no MOBA Pad. Realmente um controle lindão. Ele também tem aqui ajuste de vibração. E ele tem vibração HD. Olha que legal. Vamos deixar agora o manual aqui do lado. E a gente vai mostrar ele para vocês. Então já vou deixar aqui o controle aqui do lado. Vamos ver o que acompanha. Veio uma caixinha aqui com o cabo USB-C. Ele veio aqui com mais dois pares de analógico. Olha que legal. Você pode colocar um analógico mais baixo, um analógico mais alto. É muito fácil de trocar. O que mais que veio aqui? Vamos ver. Cabo. Olha isso. Que cabo top da MOBA Pad. Cabo trançado. Então se você quiser utilizar ele no cabo, também você vai conseguir. Então vamos deixar o cabo aqui do lado. Vamos ver que tem mais coisa. Veio aqui o adaptador. Um adaptador bem bonitão. O modelo desse controle é o M9 HD. Olha que legal o detalhe aqui. Bonitão. E veio também botões. Esses botões extras aqui são padrão PC. Esses botões que já vieram com ele, os branquinhos, é padrão Nintendo Switch. Então BA, Y, X. Tá? Ah, Luquita, mas são os mesmos botões. Mas a forma de encaixe é diferente. Então vai inverter aqui a posição do BA e do Y, X. Seguindo o padrão aí do Xbox. Vamos tirar ele aqui do plástico e vamos ver o controle. Olha que controle mais lindo, velho. Realmente muito bacana. Aqui nós temos o botão Turbo. Tem o botão de ajuste, onde a gente pode ajustar o RGB. Já vou mostrar pra vocês, tá? Botão de ação. Olha esse clique. Mano, que demais, ó. Botões mecânicos, ó. De pad, de excelente qualidade. Controle tem uma ótima pegada nas mãos. Aqui a gente pode ver que ele parece bastante o controle do Xbox. Aqui na parte de trás nós temos o controle dos botões de ombro, certo? Então nós vamos mudar aqui, ó. E agora ficou mais duro, ó. Ele não desce até o final. Melhor pra jogos de tiro. Se eu mudar aqui, aí ele já vai descer até o final de forma mais fácil, ó. Então é ajustado. Nós temos dois botões de lado aqui, ó. Que é o M1 e o M2. Dá pra você configurar também. Aqui nesse botão você vai controlar a vibração. Então nós temos uma primeira vibração. Eu posso desligar a vibração. E aqui eu posso pôr a vibração HD. E tenho mais esses dois botões aqui. Um tá falando pra mim que é Somato Sensory Mapping, tá? Então tem esse botão aqui que eu vou descobrir ainda o que ele faz. Vou trazer pra vocês em breve. Vou fazer mais um vídeo falando desse controle aqui. E esse botão que é o botão de conexão. E olha só que bacana. Aqui eu tiro as partes frontais, ó. Pra que eu possa trocar os analógicos, tá? E os botões. Então aqui eu abro a parte de cima também, tá? E eu posso trocar os botões. Então se eu quiser colocar aqueles botões coloridos, por exemplo. Eu posso tá colocando. Lembrando que ele tem uma posição diferente dos botões branquinhos, tá? Então ele não vai ficar com a mesma posição aqui do Nintendo Switch. Aquela posição lá é pra controle de PC. E eu posso trocar aqui o meu analógico também. Certo? Muito fácil, muito simples. Na hora de colocar, precisa tá ligado aqui na posição do analógico. Pra ele encaixar direitinho. Olhando aqui, você vai pegar qual que é a posição. Conectou e já era. Além disso, como eu falei pra vocês, ele conta com RGB, ó. Então aqui, ó. Apertando o botão de engrenagem e menos. Eu vou trocar a cor do LED. Olha que legal. Eu também posso mexer aqui na intensidade. Apertando a engrenagem e o mais, ó. Então aqui, ele vai fazer um efeito de luz, né? Ele vai meio que piscar, ligar e acender. E aqui eu posso desligar o LED se eu quiser. Então, bora testar esse carinha. Já tô aqui com o meu Nintendo Switch. Pra gente conectar ele aqui no Switch é muito fácil. Vem em controles, tá? Mudar ordem ou modo de segurar. Apertei. Vem aqui. Aperta o botão de home. Ele vai ligar. E aperta aqui o botão de conexão. Apertei o botão de conexão. Ele já encontrou aqui pra mim. É muito rápido. Isso você vai fazer uma vez. Das próximas vezes, ele já vai reconhecer automaticamente. E, mano, o clique desses botões, desse analógico, é fantástico. Eu já tô aqui sentindo a vibração do modo HD. E, ó. Não sei se vocês vão ouvir aí. Mas a vibração tá muito bacana. Essa vibração, ela tenta imitar o HD Hubble do Nintendo Switch, né? Dos Joy-Cons. Controle muito preciso, sem nenhum tipo de delay. Ó. Sensor de movimento, ó. Funcionando perfeitamente. Controle top pra você jogar aí no seu Nintendo Switch. Utilizar no seu celular. Pode ser Android. Pode ser iOS. E ele também vai funcionar no PC. Através daquele adaptador que eu mostrei pra vocês. Algo que eu gostei muito nesse controle. E que eu não tinha visto em nenhum outro até então. É que ele liga o Switch, tá? Então, se o Switch, ele tá aqui no modo de descanso, né? Você apertou aqui, ele desligou a tela. Os outros controles, geralmente, não ligam o Switch. Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu apertei aqui o Home, ó. Ele ligou o Switch. Isso ajuda demais, né? Às vezes você tá com o controle aí, você quer ligar o videogame. Aí você tem que ir lá e apertar, né? O botão de Power. Aqui não. Assim como o controle original do Nintendo Switch, ele também liga o seu Switch, né? Se o seu Switch tiver em Sleep Mode. Isso é fantástico. Pessoal, eu tô aqui então com o Steam Deck. Eu vou conectar ele aqui, ó. Espetar ele aqui atrás da minha dock. Ele tem um botãozinho aqui. Vocês podem ver que tem um ledzinho que tá piscando. Eu vou apertar uma vez. Ele começou a piscar mais forte. Vamos apertar aqui o botão de sincronia. Então, pessoal, ele já tá funcionando aqui com o Steam Deck. Como vocês podem ver, eu tô aqui com o Sunset Overdrive. E ele tá, ó, já todo vapor. Eu mostrei pra vocês no início do vídeo os botões aqui de controle, né? Dos botões de ombro. Aqui, ó, ele tá ativado pra que os botões de ombro não cheguem até o final. É bom pra jogo de tiro. Mas eu posso mudar aqui, ó. E agora ele vai até o final melhor pra jogos de corrida. Sem esquecer que eu tenho esse botão de turbo aqui também que eu posso estar configurando pra outros jogos. A vibração do HD já tá funcionando aqui também pra mim. Eu marquei a localização das peças no seu mapa. E funcionando perfeito, tá? Então, pessoal, o controlinho aí bacana. Me surpreendeu muito. Tecla mecânica, várias funções. Realmente é um controle que eu não conheci essa marca, mas já me ganhou. Um dos melhores controles que eu já testei até hoje. E sem sombra de dúvida, o melhor pró-controle para o Nintendo Switch, tá? Além disso, a gente pode aproveitar ele no PC, Android e iOS. Então, olha que bacana jogando aqui no Steam Deck, certo? Se você gostou desse controle, o link vai estar aqui na descrição. Vai ter cupom de desconto, aproveita a promoção do AliExpress, tá? Que o preço vai estar muito bom. Então é isso aí, pessoal. Deixa aquele joinha pra fortalecer. Se inscreva se você é novo aqui no canal. E aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo. Eu sou o Luquita, esse é o Pocket Hype. A gente se vê numa próxima. Valeu! E aí Obrigado.